e meus amados graças e paz a todos tudo bem com vocês e ela é o azevedo falando lá lá aqui ó oi pessoal tudo bem com vocês lá lá acabou de tomar um banho que a banheira dela tá ali atrás no Amazon as coisinhas dela tá acabou de tomar um banho Guarinha e tá tomando acabando de tomar dieta dela aqui e deixa eu te falar uma coisa e não é só o sistema religioso tem coisas erradas não que tem ensinos errados e mentiras né e dissensões facções né divisões o que mais né não é só o sistema religioso que tem falhas que tem todas essas questões não meus amados nós não podemos esquecer que nós temos uma vida pessoal e nós não devemos escolher os erros assim como nós o povo da graça nos convertemos ao Cristo tivemos tivemos as nossas vendas que foram lançadas fora né e os nossos olhos espirituais se abriram hoje temos a mente de Cristo e assim por causa disso nós não vivemos mais a operação do engano do sistema religioso seja ele qual for principalmente evangélico ou católico não é verdade mas não é por isso também que nós vamos viver a nossa vida a mercê né o apóstolo Paulo ele dá várias é vários conselhos né para os irmãos por exemplo em Colossenses né igreja lá de Colosso no capítulo 3 Paulo dá algumas orientações em como viver são ter uma vida santa afinal de contas não foi para isso que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo né para sermos santos e irrepreensíveis aonde aqui nessa vida porque nós precisamos de manifestar essa santidade e essa vida em Deus nós somos aqui manifestar o amor que é Deus aqui nessa vida terrena então nosso viver ele não pode ser de qualquer maneira e ele vai falar aqui algumas coisinhas por exemplo no verso 8 né é mas agora abandonem todas as coisas a ira a indignação a maldade a maledicência a linguagem decente no falar não mentais uns aos outros fiz que vocês já se despiram do velho homem né com suas práticas e se revestiram de um novo o qual está sendo renovado renovado em conhecimento a imagem do seu criador foi só uma mentirinha não não se tá tá ali você tá entendendo não é assim que a banda toca não querido e nem ah ele te traiu vai lá trai ele também ele merece isso acalma Agora é olho por olho, dente por dente. Calma, meu irmão. Sabe? O viver em graça aqui nessa terra é manifestar essa vida santa. É ser correto em todas as suas atitudes. Porque o errado tem dentro da família, tem lá na empresa onde você trabalha, não é verdade? Ah, o chefe não tá vendo? Peraí, deixa eu dar um migué aqui. Não. Sabe? Não é só lá na religião que tem erros e enganos, não. É dentro da empresa, é no seio da sua família ali, o relacionamento. Sabe aquelas, quando reúne a família toda, faz aquelas festas e muitas das vezes acaba até em brigas, em dissensões e diz-me-diz? Cadê a sua vida santa, hein? Cadê você sendo diferente deles? Porque ser santo quer dizer ser separado. Você foi separado pelo Eterno, Abba Pai. Você foi separado por Ele, escolhido nele, porque você estava nele, você não é carne, você é um espírito. Estava nele desde antes da fundação do mundo. Então, manifeste a tua santidade. Seja santo, seja correto nas suas atitudes, no seu linguajar. Ele falou aqui, ó, não mintais uns aos outros. E por aí vai. Você e eu, nós sabemos o que é certo e o que é errado, não é verdade? Precisamos de ninguém pra falar pra gente o que é certo e o que é errado, né? Nós somos adultos, sabemos o que é certo e o que é errado. E nem por isso eu vou escolher viver o errado. Né, Lala? Vou fazer bombinha na Lala aqui. Hoje nós não vamos gravar nossa live, não. Meu celular tá muito ruimzinho. Hoje ele falhou já umas quatro vezes. Eu tô com medo de eu gravar a live e ele travar no meio da live e eu perder todo o raciocínio ali e depois ter que regravar. E aí Deus vai providenciar aí um equipamento novo pra gente. A gente vive por fé, né? Então vamos viver por fé. E a Lala tá gastando fralda igual não sei o quê. Gente, vocês não têm noção. A Lala tá gastando muita fralda. Jesus amado, né, Lala? É essa semana que o número dois todo molinho, pastoso, nu. Aquelas toalhinhas umedecidas. Esse pacotinho vai embora. Mas, queridos, um beijão no coração de vocês, viu? Se vocês quiserem poder ajudar a minha filha, na descrição do vídeo aí, tem como vocês poderem ajudar. Eu vou subir esse vídeo aí no nosso canal, muito mais graça aí no YouTube. Um beijão no coração de vocês. Um beijo, pessoal. Vamos nos falando. Essa semana, Deus permitir, nós vamos conseguir resolver essas questões aí. Deus é mais. Deus é tudo. Maior é o que está em nós. Um beijão. Fui. Deixa eu acabar de cuidar dessa princesa aqui. Fui. Fui.